Olá! O vídeo de hoje tem um tema muito interessante que é hierarquia das artes. E da onde tirei esse tema? Eu estava lendo o livro A Metafísica do Bellad Schopenhauer e o quarto capítulo falava hierarquia das artes. Na hora isso me chamou a atenção, obviamente. O que você acha? Há uma hierarquia nas artes? Pode-se classificar a arte como uma acima da outra? Me conta aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre esse assunto antes de saber o que ele quer dizer. Ele começa falando o seguinte, que quando a vontade cósmica se objetiva, ela cria um rastro de hierarquia de ideias e que isso também pode ser reproduzível pela arte. Sendo assim, seria uma série de belas artes reproduzindo uma hierarquia de ideias. Então ele classifica as artes como uma pirâmide e na base dessa pirâmide nós temos a arquitetura. Ele fala que a matéria é o elo de ligação entre a ideia e o fenômeno, entre a eternidade e o tempo. Pode-se intuir as ideias da qualidade das matérias, incluindo-se a luz. É justamente a arquitetura que traduz em imagens as qualidades, por exemplo, da pedra. Privilegiando a exposição entre a luta de resistência e gravidade. A luz tem um papel essencial na arquitetura, pois ela impera na exposição da ideia. E que a contemplação do edifício varia de acordo com a cor do céu, com a incidência da luz. A luz molda a visão. Outra coisa importante a citar é que em climas frios a arquitetura foge dos fins estéticos. Justamente por conta do utilitarismo. É mais importante se proteger do frio do que ter uma estrutura bonita. Já em climas temperados é outra coisa. Porque favorece a arquitetura desinteressada. Possibilita que a arquitetura percorra livremente seus fins estéticos. O legal da arquitetura como arte é que a gente vive nela. A gente tem essa interação e isso é muito legal. Sobre a arquitetura nós temos muitas outras coisas que fala no livro, mas nós vamos seguir adiante senão não dá tempo de falar tanta coisa. Logo acima nessa pirâmide nós temos a escultura e a pintura. Ele diz que o que situa uma arte em posição superior a outra é antes a ideia que isso expõe e não o material que emprega. O fim de toda arte é apenas um. Exposição de ideias. Sua diferença essencial reside apenas no grau de objetivação da vontade presente na ideia que expõe. Segundo a qual é determinado o material da exposição. O material é que submete a ideia e nunca o inverso. Em um patamar mais elevado que a arquitetura estão aquelas artes que sobretudo expõem a ideia de humanidade. Seria a pintura e a escultura histórica. Nelas o desequilíbrio de consciência, de contemplação estética, tem o seu peso deslocado para o lado da ideia. Na escultura e na pintura histórica, a alegria com o belo alcança graus quase inenarráveis. Porque se trata da objetividade mais perfeita e adequada possível da vontade, a ideia da humanidade. Em ambas essas artes, a ideia do corpo, mesmo se tratando de nós, se forem genuínas belezas estéticas, são completamente isentas de atração sexual. Representa a pureza. E quando se fala em ideia de humanidade, o escultor ou pintor tem a dificuldade de expor o caráter do indivíduo. Porque não existe ninguém igual. Cada um é cada um. O que se deve fazer é tentar expressar uma faceta da ideia de humanidade. No topo da pirâmide, nós temos a poesia. Começa dizendo que o artista não tem noção da intenção ou do fim da sua obra, porque ela é inteiramente intuitiva e ela vai se fazendo conforme seu instinto. E por se tratar de uma arte que lida com a fantasia e com o pensamento do leitor, com a imaginação, enfim, lida-se com a alegoria. A alegoria não lida com outras artes plásticas, mas no caso da literatura sim. Sobre a alegoria, nós não vamos entrar nesse assunto, porque daria assunto para outro vídeo, caso seja do interesse de vocês. Uma coisa que eu adorei é que Schopenhauer estabelece um parentesco muito grande entre a poesia e a filosofia. E eu achei isso fascinante, porque é claramente eu. Ele diz que é uma ciência que participa das artes e trata o filósofo como um artista racional. A poesia se expressa numa cadeia de pensamentos, ações e emoções. E isso vai acompanhando. E o interligamento dessas ações, emoções, afetos, enriquece a poesia e contribui para fazer dela a rainha das artes. Gente, eu adorei porque, para mim, a poesia é de fato o topo da pirâmide, rainha de todas. Contudo, esse conceito não pode ser empregado aqui, porque é só no âmbito da exposição que uma arte pode ser superior à outra. Eu fiquei imaginando como que poderia se ter uma exposição de poesias. Mas em uma exposição de poesias, todas as palavras seriam simplesmente palavras soltas. Não fazem sentido. A poesia precisa que você se conecte com ela. E você vai até ela. Ela é, dificilmente, a poesia vai até você. Então, nisso fica difícil. Porém, para mim, top supremo, rainha das artes, a poesia. Por fim, gente, nós temos a música. E a música tem um capítulo no livro especialmente para ela, porque a música é superior a todas as artes. Ela não se encaixa na pirâmide hierárquica, porque ela paira sobre elas. Inclusive, eu fiz um vídeo falando do poder que a música tem. Citei Beethoven como exemplo. E se você não viu esse vídeo, assista depois desse, que eu tenho certeza que você vai gostar e pode fazer diferença na sua vida. Ele fala que a música é uma linguagem direta da coisa em si. Ele fala que pela música não se tem acesso à reprodução de uma intuição estética, mas à sua mensagem, que é capaz de tocar o íntimo do homem, que vai além do expediente de representação. Os sentimentos que são despertados pela música não são pontuais. Não se refere a uma situação em si, mas desperta o próprio sentimento. Ela expressa o essencial dos seus sentimentos sem seus motivos. Sei cantar toda espécie de cantos, porque Deus depositou no meu peito o dom da poesia. É Ele quem põe palavra na minha língua, sem que me seja necessário procurá-la. Nenhum dos meus cantos aprendi. Tudo surge da profundeza do meu ser. Essa última frase, gente, eu achei incrível, achei sublime, porque é exatamente isso. Eu tenho certeza que todo artista vai se identificar com essa frase. Toda arte, ela não vem de você. Ela surge da profundeza do ser. Eu espero que você tenha gostado desse tema. Eu adorei, achei muito incrível e fascinante e quis compartilhar aqui com vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar também com seus amigos artistas. Ok? Um beijo e tchau! Tchau!